E o prefeito JHC anunciou agora há pouco que já assinou o decreto que autoriza o retorno das músicas, da música ao vivo nos bares. Vamos voltar a falar com o repórter Alan Garcia, que tem mais informações sobre essa confirmação. Alan, a gente tinha mostrado no início do Cidade que houve uma reunião ontem, não é? Com um grupo de artistas, de cantores, enfim, de músicos, e que havia essa expectativa. Aí agora o prefeito já anunciou, é isso? Exato, Edson. E nessas reuniões teve a presença também da Brasel, né? Os representantes da Brasel aqui em Alagoas, a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. E ainda há pouco o prefeito JHC postou nas redes sociais dele que tinha acabado de assinar o decreto permitindo a volta dos artistas e dos músicos a se apresentarem ao vivo em restaurantes, bares e estabelecimentos similares. O decreto do governo do estado proibia essas apresentações desde o dia 24 de dezembro, mas a partir de reuniões que o prefeito JHC teve desde ontem com esses artistas, com toda a classe, né? Então ele achou que seria interessante permitir a volta desses profissionais. JHC destacou nas publicações dele, nas postagens, nas redes sociais, que através das conversas realizaram um protocolo de segurança, né? Permitindo então a volta desses profissionais. De acordo com a categoria, são mais de 12 mil profissionais que tiveram que parar as atividades desde que o decreto do governo do estado determinou a suspensão dessas apresentações desde o dia 24 de dezembro. Então assim que o decreto do município, da prefeitura de Maceió, for publicado em um diário oficial, os músicos, esses artistas, vão poder voltar a se apresentarem nos bares e restaurantes de forma ao vivo. Edson? Obrigado.